A você que acompanha o Jornal Popular através das redes sociais, continuamos aqui na Rodovia do X, local onde ocorreu esta manhã um grave acidente. Estamos aqui com a Tenente Zanetti, que foi uma das primeiras que chegou aí para atender a ocorrência, que vai nos passar algumas informações a respeito do ocorrido. Agora com você e a segunda Tenente Zanetti, conversar um pouquinho como foi a cinemática desse grave acidente que deixou a Rodovia 476 bloqueada na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Tenente. Bom dia, nós exatamente terminamos o atendimento de quatro vítimas no estado grave. Foi o que aconteceu aqui em sentido, o pessoal estava em sentido contenda, e outro veículo tentou fazer uma ultrapassagem provavelmente proibida aqui no local, e três veículos acabaram colidindo em Fusca, no Tigã, com o caminhão. Então a gente teve quatro vítimas graves, duas dessas vítimas estavam no Fusca e duas dessas vítimas estavam no Tigã. As vítimas do Fusca foram ejetadas e as do Tigã conseguiram sair do veículo. Então aqui no local a gente fez atendimento conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia TRF, com DR, e também viemos com duas aeronaves, uma aeronave da TRF e uma aeronave da Polícia Militar juntamente com o Corpo de Bombeiros. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações, agradecemos. E também presenciamos um dos veículos ali, as vítimas foram ejetadas do veículo, o que deixou mais grave ainda a situação toda cinemática aqui. Qual que é a recomendação da PRF, principalmente quando estiver em rodovias de alta velocidade, alto tráfego? Mas também deve não fazer as ultrapassagens proibidas e respeitar os limites de velocidade que se coloca a sua própria vida em risco e dos demais. Inclusive cinto de segurança, as vítimas só foram ejetadas porque não estavam utilizando cinto. Então a gente vê que geralmente a cinemática do acidente é as vítimas que sofrem as maiores consequências, inclusive mortes, não foi o caso de hoje, mas as mortes são sempre mais causadas quando a pessoa não utiliza esse cinto de segurança. Tá certo. Obrigado, Tenente. Um ótimo dia, um ótimo serviço pra vocês. Um ótimo dia. Jornal O Popular, o especialista em Araucária.